Para relatar alguns dos nossos trabalhos, primeiramente a indicação que nós fizemos junto ao bloco do agronegócio, desenvolvimento e inovação. Nós fizemos a indicação da realização de campanha pela valorização da cadeia produtiva leiteira e fomentar o aumento do consumo do leite do município de Toledo. A gente vê as entidades estão se movimentando, estão fazendo algumas campanhas e a gente espera que o poder público também possa apoiar esse pessoal, possa apoiar essas campanhas para que a gente possa realmente engrenar esse mercado que é tão grande aqui no nosso município e dar total suporte e apoio, não só nessa realização dessa campanha, mas também outros tipos de suporte que a gente possa, tenho conversado bastante com o vereador Valdir Rosseto, que é conhecedor da área e que tem aberto a nossa mente no que a gente pode alcançar de melhoria ao produtor. Quero aqui comentar também algo que aconteceu na outra semana, porque eu não posso deixar de agradecer a secretária de Cultura, a Roselana Giordani, pelo trabalho que tem feito, principalmente em relação à problemática dos artistas que têm sofrido muito nessa questão da pandemia. E ainda quanto à questão da lei Aldir Blanc, que foi uma problemática, que esse pessoal nos chamou para participar, quero agradecer ao DJ Jose, DJ Vitão, que enviaram o convite, que eu pude participar daquela reunião, uma reunião onde se levantou várias questões desse grupo que não conseguiu participar daquele repasse da Aldir Blanc. Lá estava o vice-prefeito Demar, estava a secretária de Cultura, Roselana, que fez uma explanação muito importante, que esclareou realmente para o pessoal o que aconteceu e tem buscado soluções, tem trabalhado bastante. Então, quero parabenizar o trabalho da secretária, que tem buscado essas soluções para a classe artística, que a gente tem participado disso e quero continuar participando e dando total suporte. Já coloquei meu mandato à disposição de todo esse pessoal para que a gente possa conseguir avançar e conseguir suportes para esse pessoal não sofrer mais do que vem sofrendo há um ano. Muitos aí que perderam tudo o que tinham, dependem de ajudas hoje, justamente por não conseguir realizar o seu trabalho, no seu campo profissional, isso realmente é muito triste. Obrigado.